Pessoal, bom dia né, a cultura pop foi mais uma perca, pra quem não sabe ainda, o Akira Toriyama faleceu, faleceu já tem uma semana, foi dia 1º E eu trouxe esse vídeo pra comentar um pouco mais sobre a trajetória do Akira Toriyama, uma homenagem pra ele também né, de várias homenagens que ele teve Tem uma importância muito significativa na cultura pop, e se você nunca viu Dragon Ball Z, eu vou trazer aqui alguns motivos que você talvez se interesse em assistir É uma obra muito bacana, então roda a vinheta Pessoal, eu vim trazer hoje um pouquinho mais sobre a trajetória do Akira Toriyama e como ele impactou a cultura pop, entendeu É um vídeo até sem roteiro, porque assim, não tem muito o que fazer um roteiro sobre isso, dá pra fazer, mas eu acho mais natural trazer o que eu penso sobre isso Como Akira Toriyama impactou na minha vida, desde mais novo, eu gostava de desenhos, animações e tudo mais, via muita coisa da Disney Minha primeira experiência com Dragon Ball foi Dragon Ball, que passava no SBT de manhã todos os sábados, quem lembra disso, era muito bacana Tinha até aquela coisa de ficar esperando a semana inteira pra assistir um episódio, juntamente com outros animes, como Street Fighter Um belo dia chegando da escola, eu vi que tinha Dragon Ball Z passando na Band, cara, eu fiquei muito feliz E o meu primeiro contato com o mangá de Dragon Ball foi graças ao meu amigo Cassian Dutra, é um grande abraço pra você, cara E tipo assim, ele me trouxe o mangá, né, que era dele na escola, do Dragon Ball E primeira vez que eu li, estava justo na luta de torneio de artes marciais do Goku contra o Jack Chun, né, que é vulgo Mestre Kami Cara, eu fiquei apaixonado pelo mangá, porque é um dos mangás muito bem traçados e desenhados do Akira Toriyama E muito bacana, ele começou a carreira dele, galera, pra quem não sabe, produzindo um mangás, umas histórias que não deram tanto certo No começo, mas ele nunca desistiu, nunca acordou de desenhar Ele entendeu a concepção de desenhar conforme ele assistindo desenhos animados da Disney, principalmente os 101 Dálmatas Então ele começou a desenhar bastante, desenhar, desenhar, fazia várias coisas, páginas Quando veio o Dr. Slump, e foi um sucesso, pra quem não sabe, o Dr. Slump também incentivou os criadores do Super Mario Então é muito bacana isso, tá, na criação do personagem do mundo dos games E logo depois, não tem o que falar, né, veio o Dragon Ball e foi um avanço, assim Apesar de já existir o mundo dos animes, o Dragon Ball acabou disseminando muito mais isso, entendeu O sucesso foi tanto que ele não conseguiu mais parar e foi sempre produzido mais coisas bacanas e legais Até os dias de hoje, né, sai até hoje o Dragon Ball Agrada alguns, desagrada outros, mas com mudanças de pessoas que assistem, é normal isso Pessoal, impactou muito os animes, sabe Eu vi recentemente também que o Eishiro Oda, que criou o One Piece, deixou essa dedicatória pra ele Fez até um desenho, uma época, em homenagem ao Dragon Ball Aliás, vários outros mangakas já fizeram suas versões do mundo do Dragon Ball com seus traços É muito bacana isso E o Masashi Kishimoto também, criador do Naruto, comentou isso Ele cresceu lendo Dr. Slump, depois Dragon Ball E isso influenciou de certa forma na sua criação, que é o Naruto, que é um grande anime também Assim, como One Piece, junto com Dragon Ball Mas outros animes que você talvez não saiba que tenham impactado diretamente ou indiretamente Foi vários animes do Shonen que você conhece hoje Exemplos disso é o Firetale, Hunter vs Hunter, Jojo Bizarro e Adventure Yu Hakusho com questão do torneio, né Torneio Dragon Ball E depois virou uma cacetada de anime naquela época de 80, 90 Com torneios no meio, dentro da sua trama Então a gente tá se perguntando por que demorou também pra pessoa divulgar isso Mas pelo que é tradicional no Japão Não são geralmente todos assim, mas geralmente é uma tradição Eles deixaram no off, né A notícia do falecimento da Toriyama Pra preservar a família E decidiram trazer somente agora Mas vai ter várias notícias falando uma coisa ali e tal Mas esse é o mais certo, galera O motivo do falecimento dele, galera Foi uma hemorragia subdural Que é quando acumula uma quantidade de sangue Entre o cérebro e o crânio Tipo assim, isso é algo muito perigoso E muitas das vezes pode ser uma coisa que não vai dar indícios De que você tá sofrendo disso, entendeu Pode, então, às vezes pode ser que ele nem sentiu nada E simplesmente não foi, entendeu Galera, Dragon Ball fez muito tempo trajetória da minha vida Impactou demais Foi muita inspiração Muitas coisas espiaram a Toriyama Criar o Dragon Ball Z como Exterminador Futuro Como a história clássica da China Que é do menino macaco O mangá de Astro Boy de Osomu Tezuka E um mangá, uma curiosidade bacana É que com vários trabalhos Que ele ainda tava projetando também Ele tem um mangá Que ele acompanhava direto Que o próprio Akira Turema Em entrevista falou Caso seria o Black Clover Então ele gosta demais E tá sempre acompanhando Mas é uma vida corrida Mas ele ainda tinha tempinho pra ler um mangá E que pegava esse daí É muito bacana saber isso Ah, outra curiosidade do mundo dos games também É que ele fez os traços Os designs de Chrono Trigger Pra quem conhece esse jogo do Super Nintendo Já saiu pro Playstation 1 também É muito bacana, cara Os traços ainda é inconfundível Até os Dragon Quests também, né Da vida Que tem aqueles traços Do Akira Toriyama Agora eu quero saber uma coisa de você Quanto impactou isso na sua vida Quanto você assistiu Como você conheceu o Akira Toriyama Provavelmente, eu acho que Grande maioria Deve ter sido por Dragon Ball E Dragon Ball? O que vai acontecer com o Dragon Ball? Cara, eu nem sei Nem eu, nem eu É uma coisa que a gente Sinceramente, eu aqui Do Panela Nerd Nem me preocupo com isso Gente Eu acho assim O Toyotaro tá lá É co-produtor do Akira Toriyama Pra quem não sabe Toyotaro Ele começou desenhando Porque ele queria muito Receber o elogio do Akira Toriyama Ele era muito fã dele E deu muito certo Ele acabou sendo chamado Pra trabalhar com ele Fez, participou muito Da produção do Dragon Ball Super Desenha bem também Então, tipo assim De certa forma Tá em boas mãos É claro que A criatividade Era do Akira Toriyama Mas o Toyotaro Também dava Palpites ali, entendeu Então vamos ver O que vai sair aí pra frente O mangá Tá numa parte interessante Vê uns vislumbres Aí de teorias De que talvez Talvez um novo torneio Viesse à tona Um torneio novo do poder Com a participação do Gohan Na forma Beast dele Mas De quebra Eu simplesmente Se você quer começar Nesse mundo do Dragon Ball Não se assuste Com a quantidade de episódios Que tenha Pegue algum movie Assiste alguma coisa clássica dele É muito bacana Ou os Dragon Balls mesmo Tem na Crush Roll E é muito divertido O Dragon Ball É a comédia boa demais Ah, outro anime Que eu lembrei também Muito bacana É o Tokiro Tokiro é um anime de luta Tipo assim Tem uma parte de comédia E o Gintama também Puxa muito mais ainda A parte de comédia Juntamente com Oni Punch Man Teve essas referências Cada anime que você vê Do estilo shonen Vai ter uma faceta Uma lembrança ali Que você lembra do Dragon Ball Entendeu? E alguns desses Que eu citei aqui Você assiste? Deixa nos comentários Eu quero que você põe aí E como foi impactante Pra você O Dragon Ball Que ajudou a crescer Essa pancada de fãs Aí, né? Eu acho que é Muito difícil Pela quantidade de repercussão Que eu vi na internet De pessoas falando Sobre Dragon Ball Pessoas em live Ficaram tristes O que aconteceu Entendeu? É algo significativo O cara deixou a marca dele Na terra É muito bacana isso Não tem nem o que falar Eu só digo Eu deixo nesse vídeo aqui Meus respeitos Pra família dele Do Akira Toriyama Bom, é isso que eu tinha Pra dizer pra vocês Eu vou trazer Bom, vou estar Vindo e mexe Falando Dragon Ball Aqui no canal Vocês sabem disso Eu estou trazendo Uns shorts Com algumas curiosidades E não vai mudar isso Vai continuar sempre E vamos ver Qual vai ser o futuro Da franquia De umas maiores franquias Não só de animes Mas de movies Games Bonecos Que tem por aí Na fase da terra Forte abraço pessoal Fiquem com Deus E até mais E até mais